Olá, sejam muito bem-vindos! Eu sou Josias, especialista em adubação orgânica para floração e você está no canal Loucos das Plantas. Hoje o nosso vídeo está maravilhoso, sabe por quê? Porque vai envolver esses comprimidos aqui e suas plantas. Então preste atenção em toda dica, em toda técnica e em todo passo a passo porque eu tenho certeza que a partir de hoje você vai começar a adaptar esses comprimidos em suas plantas. Mas antes, já esmaga no like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possível. E para você que é novo, chegou agora aqui no canal. Se inscreva para não perder nenhuma dica. Então bora para o vídeo! Então meu amigo, minha amiga, a dica técnica que eu quero passar para vocês hoje é principalmente para você que está começando no ramo das plantas e precisa de um adubo para fazer a floração ativar o crescimento de todas as suas plantas. Então se você comprou uma planta na floricultura, chegou em casa, ela perdeu as flores, perdeu as folhas, está parada, estagnada, está lá no canto, não solta nem um botãozinho floral, não se preocupe e não desista dessa planta. A partir de hoje eu tenho certeza que todas as suas plantas vão voltar a florir, vão voltar a ficar com as folhas verdes e vão voltar a ficar com a microbiota ativada. Então fique até o final do vídeo para você não perder essa super dica. O que nós vamos utilizar nas plantas hoje são esses comprimidos aqui. Isso mesmo, esses comprimidos são polivitamínicos. São polivitamínicos para humanos. Eles são encontrados em qualquer farmácia. É muito fácil de você encontrá-los. E pode ser qualquer polivitamínicos. Então já corre aí em qualquer farmácia, já compra qualquer tipo de polivitamínicos. Eles normalmente vêm assim nessas embalagens. Eles vêm bastante, ó. Então é uma adubação que dura por muito tempo. Esses polivitamínicos são ricos em nitrogênio, fósforo, potássio, magnésio, vitamina B, cálcio, tiamina. Então ele vai ser excelente para fazer a floração, fazer o enraizamento, ativar o crescimento de todas as suas plantas. E de uma maneira muito simples. O que você vai fazer? Você vai abrir a embalagem. Então você vai pegar apenas um comprimido. Aí você vai amassar muito bem esse comprimido. Aí iremos pegar um litro de água. Vamos colocar todo esse pó aqui na água. E agora a gente vai mexer muito bem. Então depois que você mexeu, agora é muito simples. Basta você utilizar em todas as suas plantas. Esses comprimidos de polivitamínicos podem ser utilizados em todas as plantas. Cactus, suculentas, gerânios, orquídeas, hortências, palmeiras, qualquer tipo de frutífera. É uma adubação que serve para todas as plantas. Essa adubação você pode utilizar uma vez a cada 30 dias. E o resultado vai ser esse. Essa floração exuberante. Todas as flores vão permanecer por muito mais tempo. Suas plantas terão folhas verdes, crescimento ativado. Se você tiver folhagem, pode utilizar na sua folhagem também. A folhagem não vai amarelar, pois vai estar sempre nutrida. Com essa adubação, as suas plantas vão estar sempre nutridas. E vão estar sempre assim, lindas, maravilhosas. Porque esses comprimidos possuem muitas vitaminas e minerais para todas as suas plantas. Realmente é uma adubação completa. E aí, gostou dessa dica? Então já esmaga no like e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Josias, loucos das plantas, está aqui para te ajudar. Sempre com uma dica nova para todas as suas plantas. Adubos loucos que funcionam somente aqui no canal loucos das plantas. O resto é cópia. Fujam de cópias. E já corre para fazer essa adubação com polivitamínico para todas as suas plantas. Lembrando, é polivitamínico para humanos. Mas hoje a gente vai utilizar nas plantas. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!